Vou acionar a Camila Rodrigues ao vivo agora no Balanço Geral, ainda falando sobre o tempo, né, aqui em Goiânia, né, e combina com esse... Ela mostrou agora há pouco o pamonha, as pamonharias estão cheias, né, tem alguma coisa com piqui aí, ô Camila, o Bruno Peixoto falou aqui do piqui, tem alguma coisa com piqui aí ou não? Não, mas na hora que ele fala, eu até fiquei pensando, Lóris, imagina caldo de piqui, eu ainda não provei, e o que a gente tem aqui hoje é de frango e de feijão. A gente tá numa pamonharia aqui no Jardim Planalto e também duplicou a produção de caldos, duplicou a produção de pamonha, mas também muita gente nessa época, né, nesse dia friozinho procura também caldo. A gente tem aqui de frango, tem de feijão também, Carlinhos, vocês aproveitam justamente esse período assim, pegou todo mundo de surpresa, mas deu tempo aí de planejar a cozinha e duplicar essa produção, né, boa tarde pra você. Boa tarde, hoje deu tempo sim, ontem já aumentou bastante o movimento, a gente não tava preparado, agora hoje a gente tá preparado desde cedo, e a intenção é conseguir atender a demanda hoje. E o pessoal vem em busca não só de pamonha, mas também dos caldos, né, aproveitando esse climinha assim. Com o tempo frio, todos os produtos à base de milho é muito bom, né, que é um produto quente, então vende de tudo. Então tudo que a gente tem, a gente consegue dobrar a venda no Tigo a hoje. Hoje você oferece o caldo de milho, tem canja também e o caldo de feijão. Já pensou em fazer caldo de piqui? É um diferenciado, né, seria um frango com piqui, né, é uma coisa muito boa. E agora com relação a pamonha, também duplicou, quanto que vocês vendem geralmente num dia normal e quanto que vende num dia assim como hoje? Um dia normal hoje seria em torno de 700 pamonhas, hoje a gente vai passar de 1.500, se Deus quiser, vai sim. Tá preparando sua cozinha pra isso, hein? Sim, sim, tá, a produção tá, a gente já dobrou produção já, com mais funcionários pra atender a clientela. E aqui, Oloares, nessa unidade, nessa pamonharia, que é a mais antiga de Goiânia, eles abrem a porta a partir das 4 horas da tarde, então eles pegam essa demanda tarde e noite. Vocês esperam aqui movimento grande, pamonharia lotada? Hoje vai ser lotada de filhos o tempo todo. Agora, Oloares, as pamonhas aqui, tem várias, a gente já fez inclusive outras matérias aqui, tem de calabresa, tem de frango, carne de sol, ou seja, opções variadas, né? Sim, a que mais vende mesmo é a moda, né? Tem a moda, a moda com geló, de carne de sol, de frango, de calabresa, e a de sal e de doce tradicional com queijo. Aqui tem gente que faz como eu faço, porque o jeito certo pra mim é a moda e doce junta, morde um e morde a outra, o pessoal também gosta aqui? Tem muita gente que faz isso, sempre pede, coloca uma do lado da outra, né? A de sal e doce, vai comendo junto as duas. É a coisa, assim, você come assim também? Eu não. Não, é uma depois a outra. Uma depois a outra, sempre de sal e depois de doce, mas sempre as duas também. Caílius, muito obrigada, boas vendas pra você. E agora, Oloares, vou pra parte difícil dessa minha luta aqui, né? Desse passeio por Goiânia pra gente mostrar esses produtos à base de milho, essas refeições que são refeições completas, né? A gente tem aqui o carboidrato e também a proteína. Vamos ver se o caldinho tá bom? Bom, eu já comi uma pamã e meia, tá? Pra vocês não falarem que eu comi demais, mas eu comi uma e meia. Então a outra metade que faltou, eu vou tomar, vou complementar aqui no caldo, ó. Sem esquecer a torradinha. Tá servido, Lolo? Pensa, ô Yuri, perguntei nisso, é essa hora, né? Uma hora, quarenta e três minutos, alguém que, esse friozinho, eu que só vou almoçar lá pra cinco horas da tarde. Lá vem, Camila, hum, eu gosto franjão, eu gosto misturar o feijão com outras coisas também, né? Olha que bacana, que legal, né? Boa demais da conta, né? Aliás, quando sobrar feijão na sua casa, a gente não joga fora ou vai guardando, depois você faz um caldinho, você passa um bacon, alguma coisa ali, tritura aquele feijão, já faz um caldo maravilhoso. Camila, obrigado, viu, por passar vontade na gente, tá? Olha aí, só falta o Yuri mandar ela agora comer uma panelinha em algum lugar agora, que aí, aí pronto, né? Eu quero ver onde é que vai caber tanta comida, né? Ela comeu pamonha, agora tá tomando caldo, ela tomou milkshake de milho ainda, além das pamonhas, e agora tá tomando dois caldos ali. Ah, foi! Nossa! Teve isso ainda, eu esqueci de comentar, porque senão, né? Mas, enfim, já que o Yuri deu a dica aí, já que ele falou, eu tomei esse milkshake de milho verde, que é maravilhoso, só que eu não tomei tudo, o João Roberto tá de prova, né, João? Você me ajudou? Aí, bacana! Me ajudou a tomar, então eu não tomei tudo sozinha. Mas aqui, ó, cabe muita coisa ainda, viu? Até a noite a gente tem muita coisa de milho ainda pra provar, pra comer. Então continue comendo aí, viu, Camila? Um abraço a todo o pessoal, né? Buscar alternativa, sair com a família, sair um pouquinho também, pra gente comemorar esse tempinho gostoso que tá em Goiânia aqui. A partir de amanhã, né, Joãozão tá trabalhando com o Loares, que chega nessa bolquinha de ficar só andando com Camila Rodrigues por aí, né, que a Camila come muito, viu? Tchau, João, não come nada, né? Tchau pra você, Camila, obrigado aí, viu? Tchau, João, não come nada, né?